Isso é uma coisa bem interessante na banda, né? Viu, Vilela? Por quê? Porque você sabe que... Você conhece alguma coisa de Hare Krishna? Eu ia perguntar isso em algum momento. Não sei nada, inclusive, o que é essa sua pintura. Tem uns que usam umas roupas laranjas, outras brancas. É, no meu caso, no meu caso. O que que... Dá uma... Então, no meu caso, por exemplo... Do ano. Ah, é? Primavera, verão, muda a cor da roupa. Não, é verdade, não. No meu caso, por exemplo, eu uso laranja, porque eu sou um sacerdote brâmana, e sou celibatário. Quando é celibatário, você usa uma roupa laranja ou amarela. Tá. E quem não é, usa branco. Mais larga, né? Tipo, não pode ser skinny. Mas, de qualquer forma, as pessoas já sabem. A mulher, por exemplo, a mulher sabe que se um homem tá de branco, ele está na pista. Entendi, tá na pista. Se tiver de laranja... Se tiver de laranja, não. Já dá um break. Aí conversa com o Márcio. E as crianças... Conversa com o Márcio. Isso aqui chama tílaca. O quê? Essa marca que você perguntou. Tílaga? Tílaca. O que que é? Isso é uma marca que mostra que nós somos os devotos do Senhor Supremo, de Krishna, né? Então, isso já fica no rosto. É uma marca que... Não é só no rosto, são doze partes do corpo. Ah, é? Chama Urduapundra, é. E cada... Isso é feito com uma argila de rio sagrado. E cada vez que a gente passa a argila, a gente canta um nome de Deus diferente. Porque Deus tem vários nomes, né? Por exemplo, o judaísmo acredita em 72 nomes, né? Aos muçulmanos, 99 nomes. E na visão védica, porque o Hare Krishna, ele vem do conhecimento védico da Índia. As escrituras sagradas védicas, né? E de acordo com a visão védica, Deus tem um nome para cada qualidade. Como ele tem infinitas qualidades, tem infinitos nomes. Tem os mais famosos, os menos famosos, mas ele tem infinitos nomes, né? Então, para cada um desses pontos, a gente canta o nome de Deus e passa a tílaca para selar, para você santificar teu corpo e consagrar ele ao Senhor Supremo. Entendeu? E a gente também, o Rabino usa a Kipá, né? É. Kipá. Significa que... Kipá. Que ele acredita que existe um ser supremo acima das cabeças. Só que a Kipá dele, depois ele vai dormir, toma banho e tem que tirar, né? É. Eu não preciso. Tem um... Isso aqui, ó. Tá vendo esse rabinho? Dá pra ouvir? Dá, né? Tem o mesmo significado. Que é o quê? Que significa que nós acreditamos na existência da suprema personalidade de Deus, que está acima de todos nós. E existe até a crença, né? A brincadeira de que é por onde Deus puxa a gente pela cabeça. Para chamar atenção. Quer ver que coisa interessante? Uma coisa interessante em relação a Mahesh. Eu brinco, tá? Que ninguém se ofenda, por favor, mas eu brinco bastante, assim, nos nossos ensaios e tal. Em geral, eu estrago todos os ensaios quando eu vou. E... E às vezes, em uma das brincadeiras, eu falo assim, nós somos uma banda muito unida. Agora, por favor, idólatras para um lado. Idólatras. E monoteístas para o outro. E ateus para o outro, né? E ateu que budista, é. Assim, sempre eu faço essa questão de... Porque os budistas são ateus. É. E o que é interessante? Aí o Mahesh fala, não, eu sou monoteísta, então eu vou para o seu lado. Falou, opa, como é que funciona isso? E todos os deuses e tal. E aí, então, você é monoteísta? Monoteísta. Explica aí. Olha que interessante. Isso foi uma coisa que eu descobri quando vim para a banda. Eu descobri quando vim para a banda que... Se você pegar... O Hare Krishna, ele é ortodoxo, né? Ele é um... Porque existe... Ele usa chapéu, aqueles caixinhos... Deixa eu explicar. Existe conceito de hinduísmo. E aí, quando a pessoa fala, ah, você é hindu... Só que hindu não é uma religião. Hindu é um grupo, é um supergrupo, onde dentro você tem milhares de religiões diferentes, com teologias diferentes, com interpretações diferentes, e muitas vezes diametralmente opostas entre si. Então, no caso, por exemplo, você tem, na Índia, pessoas monoteístas, como é o meu caso, né? Nós somos ortodoxos no sentido de que nós seguimos as escrituras, ao pé da letra. Orto quer dizer correto, doxa é a opinião correta, né? Porque a gente segue de acordo com o que Krishna fala na Bhagavad Gita, em outras escrituras, Bhagavatam. A gente segue ao pé da letra. Já tem outras linhagens que já são heterodoxas, que não é bem assim, a gente fala um pouco diferente e tal. Mas todo esse conhecimento védico vem das escrituras sagradas védicas, que é o maior acervo religioso da humanidade. O maior livro de poemas da humanidade é o Mahabharata, que é de onde saiu Bhagavad Gita, que é o livro talvez mais famoso do conhecimento védico, que Albert Einstein se inspirou, várias outras pessoas. Da música do Raul Seixas, não é? Da música do Raul Seixas e vários outros. Gita, Gita, Bhagavad Gita. Porque tem uma parte que Krishna fala... O pessoal pensa que é o apelido de guitarra. É, tem uma parte que Krishna fala aquilo, é, eu sou... A luz das estrelas. O fim, o meio, eu sou... E ele pega uma... Ele não faz igualzinho, tá lá, ele faz mais ou menos o que tá lá, mas ele se inspirou na Bhagavad Gita pra escrever a música Gita, né? Mas voltando ao caso, né? Então, nós somos, dentro do conhecimento acadêmico, histórico, nós estamos dentro daquilo que é chamado de hinduísmo. Mas nós não gostamos desse nome, porque hinduísmo é um nome que não veio da Índia, não veio da cultura védica, é um nome que foi tirado de uma coisa meio preconceituosa, de outras civilizações. Os muçulmanos lá falavam das tribos que viviam entre os seus sagrados, que rio em sânscrito é sindu. Aí o muçulmano não conseguia falar sindu, ele falava hindu, 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 hindu. É uma coisa meio pejorativa. O ribeirinho lá, o cara que vive no rio lá, sabe? Aqueles carinhas lá. E aí depois, quando os ingleses colonizaram, pegaram esse termo hindu e levaram pro mundo. Mas, meu, não é um termo da Índia. Tanto que hoje em dia o primeiro-ministro da Índia quer mudar o nome da Índia pra Bharata. Já não sei se vocês estão sabendo disso. A Índia vai mudar de nome, vai deixar de ser Índia, vai ser Bharata. Porque é o nome original. O nome Índia foram os ingleses que puseram. E é o que aconteceu, inclusive, e tem uma ligação muito forte, inclusive com símbolos nazistas, com Irã. Ah, é? É, porque era Pérsia, Fars. E aí eles pegam o nome Irã, que se relaciona com o termo Ária dos Arianos, que seria o povo que chegou de fora, um povo mais elevado etnicamente, claro, isso é um grande erro, e racista, e que ocuparam aquela região. Então, como uma forma de retomar o nacionalismo, eles colocam o nome Irã, e tem muito a ver, porque os nazistas, inclusive, eu já te devolvo a palavra, os nazistas, inclusive, eles vão pegar símbolos da Índia, como a suástica, e eles vão pegar esse nome, dessa população iraniana, pra falar dos arianos. É bem interessante essa questão. É, porque o termo ariano, ele vem da cultura védica, ele tá nas Escrituras Sagradas. Ariano significa aquele que é puro espiritualmente, falo, aquele que é elevado, não materialmente. Então, independente se a pessoa externamente, seja de que cor for, de que homem, mulher, de que país for, mas se ele tem um comportamento, purificado, com consciência, sempre em Deus, né, na espiritualidade, ele deve ser considerado um ariano. Mas ainda, Mahesh, já te devolvo, mas ainda, ligado a essa questão, quando a gente vai ver os livros de teóricos racistas e nazistas, eles relacionam a questão do arianismo racista deles com as castas na Índia. Então, essa é mais uma relação que eles vão trazer, porque, de acordo com a visão deles, diferente da que o Mahesh está trazendo, os arianos tinham submetido outras populações de pele escura e etc e tal. Há um diálogo muito interessante entre as questões e uma apropriação de elementos culturais. É o mito da invasão ariana. Esse mito da invasão ariana é a crença de que os arianos, eles eram europeus, saíram da Europa e foram dominar a Índia. Então, muitos grupos esotéricos ocultistas defendem esse ponto de vista. Mas ele não tem nenhum respaldo escritural nas escrituras sagradas, nem arqueológico. E se eu te disser que na Torá tem... O quê? Ui. Na Torá, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que eu acho que você vai convergir comigo, no que eu vou trazer, que é a questão dos indo-europeus. Ah, sim? Sim. O indo-europeu é uma questão que vai aparecer muito mais na questão idiomática e que no século XIX foi descoberto uma semelhança da raiz de idiomas da Índia, do persa e também idiomas europeus. Então, eles perceberam que havia uma relação entre essas duas populações. De tabela e portuguesa. De tabela e portuguesa. E o que é interessante, quando a gente vai pegar os filhos de Noé, que Noé teve três filhos, Shem, do qual vem os Shemitas ou Semitas, Ham, da onde vem os Kamitas, que são os africanos, e Yefet, ou Jafé, da onde vem povos que... Aí que é o interessante. Alguns deles vão para o sul, extremo sul, vão ser os Medos, vão ser povos relacionados com aquela região, os Persas, e também os Gregos. Então, aí a gente vê essa questão da relação entre esses povos europeus e os povos da península indiana, persa. A gente concorda com isso. Eu sei. Só que a gente acha que o caminho foi o inverso. Que saiu da Índia foi para a Europa. E não que saiu da Europa foi para a Índia. Então, a gente acha que a nossa visão é de que as línguas vieram do sânscrito. Está vendo? Última coisa que eu falo nesse assunto. Como que fala judeu da região alemã, judeu, alemão, polonês, como que fala? Ashkenazi. 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 É. Ashkenazi. Sefaradi significa o judeu que vem de Sefarad, que é península ibérica. Ashkenazi é o judeu que vem da Alemanha, Polônia, etc. Eu sou meio sefaradi, meio Ashkenazi. E eu estava lendo um comentário de um grande rabino chamado Kaplan, Aria Kaplan, sobre a Torá, e ele era um grande estudioso, que ele trazia, tinha fundamento, e ele fala que existem muitas evidências de que essa terra chamada Ashkenazi, que hoje em dia a gente atribui à região da Alemanha, na realidade era na região da Índia Pérsia. Olha que interessante isso. Pronto, agora devolvo e vou ficar quieto. Só para dizer que a gente tem a visão de que a cultura védica saiu da Índia e veio para a Europa, ao contrário do que muitos estão afirmando. e que essa invasão ariana dos europeus na Índia seria só um mito, não existe nenhuma comprovação arqueológica, muito pelo contrário. Tanto é que, hoje em dia, por exemplo, essa mistura da cultura védica no Ocidente, por exemplo, no calendário, você pega a contagem de tempo védica, ela vai ser desde Krati, que é 1 em 34 mil avos do segundo, tem um nome para isso, Krati. e vai até como é que chama? Nossa, agora fugiu o termo sânscrito, que é 4 bilhões, 432 milhões de anos, que é a Kalpa. Não tem nomes para isso. Só que no meio do caminho, você chega, vai Krati, aumenta um pouquinho, aí chega uma unidade de tempo que se chama Hora. o Día tem 24 Horas, o Día, Día, chama Día em sânscrito, Día tem 24 Horas, e quando você tem lá 30 Días, você tem um Mas. Você conhece isso? Total. vem da cultura védica. Não sabia. Ninguém sabe. A influência da cultura védica no mundo, isso daí pouquíssima gente sabe. Os números, né, Mahesh? Os números também, porque os números são chamados, antigamente se chamavam só de arábicos, mas hoje em dia se chama hindu-arábicos, porque na verdade eles foram criados na Índia e foram levados ao mundo pelos árabes. Entendi. não.